A TV Cultura oferece aos telespectadores o mais duradouro, abrangente e aprofundado dos programas de entrevistas da TV brasileira. O Roda Viva estreou dia 29 de setembro de 1986 com a apresentação do jornalista Rodolfo Gamberini. O primeiro entrevistado foi o jurista gaúcho Paulo Brossar, então ministro da Justiça do governo Sarney. O Brasil recomeçava seu processo de redemocratização e o Roda Viva colocava em debate as questões de justiça, censura e segurança nacional, temas ainda delicados naquela época. Na sequência, o programa foi comandado por mais de 20 jornalistas. Entre eles, ficaram mais tempo como titulares Augusto Nunes, Rodolfo Conder, Roseli Tardelli, Jorge Scostegui, Heródoto Barbeiro, Matina Suzuki Jr. e Paulo Marcum. O programa Roda Viva acumulou um acervo respeitável, com mais de mil entrevistas. Importantes personalidades nacionais e internacionais enfrentaram, ao todo, mais de 2.500 jornalistas ou acadêmicos, para analisar o país e o mundo. Temos uma atividade global do Brasil. Não é novidade nenhuma fazer a Austrália. Pega um bocado de inglês e escocês e joga num terreno vazio, eles matam os índios e ficam lá. E faz uma Inglaterrazinha sem graça. É bobagem, sem saborão. Mas fazer um gênero humano novo, fundir herança genética e cultural, índia, negra, europeia, num gênero humano novo, numa coisa nova, que nunca houve, é isso, é aventura brasileira. O Roda Viva promoveu programas temáticos especiais, onde um assunto da atualidade motivou o debate. As principais personalidades esportivas sentaram no centro do Roda Viva. Agora não me recordo, tinha 2x0, 3x0, e todos os meus jogadores saíram aplaudidos. E eu também aplaudi. Como é que o pôr perde 3x0 e se aplaudiu? O nome dessa música que estava tocando é? Boys Don't Cry. Boys Don't Cry. Rapazes não choram. E você está com os olhos aí com o Lyman, o que você lembra dessa música? Eu lembro de especial, foi em Detroit, onde no dia anterior eu acabei fazendo a pole position e, por uma grande felicidade, a gente venceu a corrida. Vários programas foram dedicados para as diversas tendências nas artes e espetáculos. Convidados internacionais mostraram um modo diferente de ver o mundo e o Brasil. A destruição da democracia, em todo lugar, é isso. O verdadeiro problema é que tem que reestabilizar, como nós fizemos no século XIX, por exemplo, como nós fizemos antes também, reestabilizar os controles. O que se está produzindo realmente é o desmantelamento do socialismo. Em alguns, em um maior grado que em outros. A economia teve destaque especial com a cobertura dos principais planos econômicos do país. Presidenciáveis e presidentes discutiram o futuro do Brasil. Isso é fácil de falar e difícil de fazer. Por quê? Porque você tem o risco de fazer o populismo. E eu não sou populista. É possível montar um ministério suprapartidário de pessoas que estejam com o compromisso de tentar resolver os problemas do Brasil para que a esperança alimentada por esse povo de muitos e muitos anos possa se concretizar. Presidencialista. Eu entendo que o presidencialismo, na conjuntura atual, ainda seria o sistema mais benéfico para o país. Nós tivemos momentos, momento que era possível ter reduzido a taxa de juros. Era, sim, possível. Todos os pontos de vista estiveram presentes nestes anos. A impunição, ela sempre vem associada à impunidade. Quer dizer, se na sociedade de um país, na sociedade considerada, não houvesse a impunidade, a corrupção seguramente ou inexistiria ou seria muito reduzida. As estatísticas do Brasil são muito precárias. Se eu virar, agora eu sou funário, eu sou marco, sarnei, quiseram determinar qual era o índice de inflação no Brasil. Surgiram logo três números. E o tema censura não escapou das lentes do Roda Viva, seja com quem esteve no poder ou com quem sofreu com as restrições. Eu disse até a um chefe de censura isso, que ele já havia censurado uma novela minha, Salamandaia. Essa cena aqui, por exemplo, me explica qual foi o critério para cortar essa cena, porque eu não consigo entender. Aí o chefe da censura, então, leu tal, e disse, realmente não sei, não consigo. O que a agência tenha processado em torno disso, em termos de informação, porque a agência não era órgão de polícia... Não, não era órgão de informação, não é órgão de informação. Bom, você não sabia quem eram os autores do atentado, dos atentados da OAB, a Rio Centro, a série de atentados que houve? A OAB não tem a menor ideia, quem apurou foi a polícia federal, tem nada com essa informação. Mas como área de informação... A área de informação recebe informe, recebe informe. Eu sabia tudo, eu sabia tudo. Não tem mais, vou dizer mais o seguinte, o que eu tenha sabido, eventualmente, através da cadeia de informação, eu moralmente não posso... Num programa democrático, não faltaram bate-bocas. O bandeiro vão a Cuba, o Fidel Castro pergunta afetuosamente como está, é o Raton. Referindo-se ao senhor, qual é a origem dessa história? Olha, eu sei, eu só lamento que você queira baixar assim, amigo, da nossa discussão. Não, porque é a mesma coisa que muita gente... Olha, Raton, eu não vejo ninguém mais parecido com o Raton do que você. Tu tens uma cara de Raton... Eu lhe falei da minha perplexidade como cidadão, tá certo? É porque isso é verdade. É mentira. Eu trouxe aqui vários recortes da Veja, da Folha de São Paulo, do Parabê, do Lobo, do Estadão... É mentira. É tudo mentira. Mentira de vocês. É mentira. Safado. Safado, você que é safado. Safado é o senhor. Você que é safado, senhor Camalha. Safado é o senhor. Tente explicar ao povo brasileiro. Doutor, Xavier, por favor, instantinho, por favor. Doutor Coates, por favor, por favor. Fala a boca. Eu defendo a minha coerência e não dou a ninguém autoridade para duvidar da minha coerência. Governador, por favor, vamos... Boris, com licença, licença. Durante esses anos, o Brasil realmente passou por aqui. Artistas e presidentes da República, economistas e políticos, cineastas e esportistas, sociólogos e filósofos deixaram nos arquivos do programa um registro de suas ideias, análises, debates e embates. Frases e críticas que contribuíram para a discussão e a melhor compreensão para os momentos de dificuldades e de mudanças na vida do Brasil e do mundo. Suas centenas de edições representam um patrimônio que confere ao programa o status de marco no debate democrático e reflexivo em torno de temas e ideias. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Legenda Adriana Zanotto